A 16ª edição do Rio Info aconteceu em um ano bastante complexo, é um ano eleitoral, é um ano de mudanças. O que fica desta edição e o que está sendo preparada para a 17ª edição do Rio Info? Olha, o que fica principalmente é a capacidade do Rio de Janeiro se reinventar. A gente criou um evento, a gente montou esse evento, essa 16ª edição, num ambiente muito desfavorável, tanto nacionalmente, mas em especial no Rio, e a gente mostrou que o Rio é capaz de se recuperar, de se reinventar, de fazer um evento desse porte, trazer essas pessoas para cá. E eu não estou falando só da comunidade do Rio, o Rio conseguiu atrair essas delegações do Brasil inteiro aqui para o Rio Info, promover essas sessões de negócios, a gente sabe que o que os empresários estão procurando hoje são oportunidades de negócio, fazer todas essas discussões que aconteceram aqui no Rio Info, crescer da forma que a gente cresceu. Então, eu digo o seguinte, ganhou o Rio, ganhou a capacidade do Rio de se recuperar, de se reinventar, de encontrar esse caminho, essa vocação que é a tecnologia, que é a tecnologia da informação muito particularmente. E eu acho que esse é o maior legado da 16ª edição. E a 17ª? A 17ª já iniciou, já começou. Eu falei diversas vezes aqui, antes do Rio Info, que olha, 2018 já foi, a gente agora já está pensando em 2019, que eu acho que talvez seja um desafio ainda maior que 2018, porque agora nós também levantamos o sarrafo, a expectativa está grande, a gente não pode fazer nada menos do que o que a gente fez esse ano, a gente não pode, a gente tem que manter o mesmo pique. E para 2019, o que já está aí na marca é a temática da cultura digital, essa mistura que tem, esse caldeirão de misturas que é a cultura brasileira no mundo digital. Então, esse daí já é a grande marca do Rio Info 2019. Nós estamos no ano eleitoral, vão acontecer mudanças. O que o mercado de TI, em especial o mercado de TI do Rio, espera para o novo ano? Olha, Ana, o que a gente espera é o seguinte. Olha só, se você conversar com qualquer empresário aqui da área de TI, a maioria deles vai te responder o seguinte, se não atrapalhar já é uma ajuda gigante. Eu acho que é pouco. Eu acho que a gente tem que esperar aqui, principalmente no Rio de Janeiro, é uma política consistente de fomento, de indução. O Estado não precisa botar dinheiro, mas o Estado tem que fomentar, induzir a geração de empregos, a geração de conhecimento, explorar essa característica, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é uma característica nata nossa. Então, tem que ter uma política voltada para a inovação, tem que ter uma política voltada para a atração de empresas e a manutenção de empresas com intensas em conhecimento, intensas em inteligência, que isso é a cara do Rio. E é isso que a gente está esperando, né? Alguém que possa, junto com o empresariado, envolvendo a academia também, que possa fazer essa junção toda e preparar um plano estratégico para isso. Eu acho que isso é o principal do Rio de Janeiro. A gente não pode mais viver num Estado que é o único Estado do Sul-Sudeste que não tem uma política clara para esse setor.